Poxa crush, por que não me nota? Como eu queria que você me desse bola Poxa crush, estou te idolatrando Suas fotos do Instagram, todas tô salvando Morri! Morri! Obrigado! Obrigado! Te vejo na rua, encaro, fico tímida Te dou um sorriso, você ri, mas não me liga Estou ficando louca e desesperada As minhas amigas te acham feio e sem graça Andou na prancha Cuidado, tubar, não vai te pegar Andou na prancha Cuidado, tubar, não vai te pegar Cinco bolas de sorvete por um real Cinco bolas de sorvete por um real Bom pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero de coração que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no canal Caso ainda não sejam inscritos Ative o sininho das notificações pra não perder nada, tudo bem? Me siga também lá no Instagram e no Twitter, que são redes sociais que eu estou mega usando Agora, até os próximos vídeos, tchau! Mua!